Gemidinhos, só bebês felinos. No clímax, com alegria, tive uma vida de mamãe e minha cabeça engolida num carinho quente que no quio virou moldida fatal. Sabia que nasceria a onça. Obrigado. O que eu te chamo? Grudio. Eu estou falando ao lado do seu lado. Entrega seu olhar com suas mãos aqui, aqui no meu peito. Minha mente vai e voa pra perto de ti. E eu, eu tô te sentindo aqui. Não poderia ser diferente uma vez que eu te quero 24 horas. Gruto, grumento, grudado. Te vejo, pareço um doce melado, daqueles que enjoam a quem nunca amou. E por amor, eu gruto, fico grudado. Não me separo e não deixo de lado. Fico entregue, encantado. E num pimento te parecer sem açúcar, pois eu gruto porque sou amado. E não porque, ao ser demais, fico melado. Por amor, gruto mesmo. Gruto por calor, gruto demais, gruto por nós. Gruto todos os dias. Só quem sente um sentimento puro e verdadeiro sabe o valor de ser gruto. Amor, gruto de novo ao amanhecer. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.